Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha finalização, porque eu tinha muita gente me pedindo, gente. O povo tava falando muito no meu ouvido pra eu trazer. Tipo assim, eu pedi ideias, aí todo mundo botava que era vídeo de cabelo, que era vídeo da finalização. Aí eu trouxe pra vocês, eu vou mostrar as coisas que eu uso, porque se alguém me perguntar nos comentários, eu já vou até mostrar daqui as coisas que eu uso no meu cabelo, não é nada demais. Tipo, tudo na mesma linha, é tudo muito simples, eu não digo muito pra isso. Tipo, eu uso o shampoo da Dove, tipo, muito barato, eu acho que é barato, não sei. E pra hidratar eu uso esse daqui da Salon Line, o Topo Adendo, loucas por hidratação. Esse daqui, ó. Eu comprei ele, já tem um tempinho, deve ter uns 3 meses, ele já tá acabando. Eu gosto muito dele, tipo, toda vez que eu lavo o cabelo eu hidrato com ele. Aí depois eu passo esse condicionador aqui da Neutrox, que você compra, tipo, uns 8 reais, é super barato. Eu acho ele muito bom, deixa o meu cabelo muito macio. E o creme que eu uso é esse daqui da Salon Line, o Tô de Cacho Crespíssimo Poderoso. Ele é pra cabelo 4A, 4B e 4C. Nem é pro meu tipo de cabelo, mas eu acho que ele se dá muito bem com o meu cabelo. Meu cabelo tá, tipo, muito viciado nele, porque com qualquer outro creme que eu pentei não fica tão bom. E antes de começar, gente, já curte comer. Se inscreve no canal, faz aquele bagulho de saúde que eu sempre falo pra vocês fazerem. E é isso, volto pro vídeo. Então, gente, meu cabelo tá assim, tá bem molhado. Eu gosto de finalizar meu cabelo quando ele tá assim, mais molhado, porque parece que eu não preciso usar tanta quantidade de creme. Porque se ele tiver muito cego, eu tenho que usar muita quantidade de creme pra umedecer. Aí eu gosto de pentear quando ele tá assim, tipo, mais molhado. E eu reparto aqui no meio, tipo, prendo daqui, aqui assim, em cima e deixo o resto solto. E fica assim mesmo, gente. Fica um cocô aqui na minha cabeça, mas ignore. Meu creme tá na raspa da raspa, não sei nem se vai dar pra gravar o vídeo todo, mas Deus é fiel. E eu uso mais ou menos essa quantidade aqui, assim, ó, pra cada lado. Tipo, passa um pouco nisso. Aqui embaixo, gente, eu não gosto muito, tipo, de ficar passando muito, muito creme. Gosto de deixar os cachos aqui mais soltinho, porque meu cabelo, ele não tem muito volume. Aí, se eu deixar aqui, tipo, com muita definição, botar muito creme e ele ficar com muita definição, meu cabelo vai ficar, tipo, assim, muito... muito pequenininho. Eu gosto do meu cabelo com bastante volume, armadão. Aqui embaixo, eu só vou passar os dedos, assim, depois que eu faço creme. E eu não amasso ele aqui embaixo, porque meu cabelo, ele tem um certo problema. Quando ele seca, ele encolhe demais, ele encolhe muito, né? Tipo, tá vendo o tamanho dele aqui, assim? Quando ele seca, ele fica, tipo, aqui, assim, ele encolhe muito. Então, eu não gosto muito de amassar aqui embaixo, senão ele fica, tipo, menor ainda. Então, eu só faço assim, tipo, vou passando os dedos. Eu tô falando, tipo, toda hora, é que ótimo. E eu vou soltando o cabelo aqui da raiz, assim, pra ele ficar bem soltinho. E eu faço a mesma coisa com o outro lado. Pego a mesma quantidade de creme. E tá acabando. Aí, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Primeiro, eu passo o creme, assim, por todo o cabelo. Quando eu sinto que já pegou em todos os fios, eu começo a fazer assim. Tipo, desfiando ele, a gente não sei explicar. Mas eu vou passando o dedo, assim, dentro dele, assim, pra ficar os cachos mais soltinhos. Aí eu pego, faço assim. E é isso, gente. Aqui embaixo já tá pronto. Eu não faço muita coisa, tipo, bem simples. Aí eu pego, reparto aqui esse pedaço. E deixo esse daqui preso. Pego uma quantidade de creme, tipo assim. Não muito, porque eu já tinha passado bastante creme nele pra desembaraçar. Aí eu pego aqui, eu dou um pouco mais de atenção, gente. Porque já tá chegando, tipo, na parte de cima do cabelo. Então eu gosto de dar mais um pouco de atenção pra ficar com mais definição. Aqui embaixo eu não boto tanto creme, porque eu quero que aqui fique mais soltinho. Que dê mais volume no meu cabelo, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas é isso. Eu vou fazendo assim. Eu não passo os dedos assim, igual eu tava fazendo aqui embaixo. Porque eu quero que aqui fique com mais definição. Então eu só vou fazendo assim e amasso. E eu faço a mesma coisa do outro lado. E aqui embaixo é só, gente. O cabelo fica assim, ó. E eu dou mais atenção pra essa parte aqui, gente. Porque a parte, tipo, fica por cima de tudo. Então é a parte que tem que tá mais definida. Eu ia mais ou menos com essa quantidade de creme, espalho na mão e passo por todo o cabelo. Depois de passar por todo o cabelo, eu pego a pontinha desse pente aqui, faço assim, separo aqui, pego esse pente grandão e boto lá pra trás. Penteo até o final e jogo lá pra trás. Não sei se vocês entenderam, ó, mas eu faço assim. Com a pontinha do pente eu pego, separo aqui uma partezinha. E faço assim. E boto pra trás assim. E até o final não vai dar pra ver, mas é assim. E é isso. E essa partezinha que sobrou aqui, eu já não faço isso. Eu pego, em vez de separar com o pente, eu vou separando com o dedo mesmo e vou fazendo o dedão lis. Assim, ó. Quando eu acabei de fazer o dedão liso, eu boto a sua paixona pra frente, passo mais um pouco de creme na mão e amasso o cabelo. E é isso, gente. Eu vou jogar meu cabelo pra trás. E vou jogar ele pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Não tem como se ficar bonito, então eu vou ficar com cara de bosta mesmo. E é isso, gente. Que eu faço, fica tudo lambido assim, ó. E eu gosto de deixar ele secar naturalmente, porque eu acho que quando eu seco com o secador, ele fica mais frizz do que quando eu deixo ele secar naturalmente. Demora um pouquinho, mas nesse calor, o calor que tá fazendo, meu cabelo não demora tanto pra secar. E quando secar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou esperar ele secar e quando secar, eu pego e volto aqui, tá bom? E eu vou jogar meu cabelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri